De se arrepiar com tudo isso! E a vinheta agora é especial para o bolo! Vamos acender a cabela? Todo mundo junto? Você trouxe espátula? Eu trouxe! Onde tá? Já tá na cozinha! A gente vai apagar as velinhas juntos, então! Por que a gente não faz nada sozinho? Ai, meu Deus, que emoção! Então, Ed, busque espátula pra gente na cozinha, por favor, meu amigo! Ai, meu Deus, eu tô com medo desse papel! Como é, obrigada? Ih, parabéns! Obrigado, gente! Só vou soprar, vai, vai, vai! Faz pedido! Aê! Obrigado, gente! Muitos anos de vida, olha! Seu pedido! Que a gente fique sempre, né? Sempre juntos! Juntos! Tá bom! Com certeza! Vamos juntos aqui a soprar, bonitinho! Seu pedido! Que tem a tua mais sozinha na cara! Meu pedido! Que a gente não se separe nunca e que a equipe só cresça! Beijo pra vocês de casa! Bora comer bolo! Lá da fábrica de doces, né? Da fábrica de... Felícia! Beijo! Fui! Tchau! 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 Tchau!